E as amadas vão morrer Lembranças nos fazem chorar Nada sonar se me contou Enquanto eu lembro o momento E eu disse a Deus a você Mas foi preciso e melhor Pra mim e pra você também Porque o meu ciúme foi de ir E continuar a se nos ver O amor que uniu nossas vidas Entrou em conflito por coisas mais Lamento mais infelizmente O destino cruel Usou golpesada E pena Perder só e os sonhinhos voarem ao céu E pena Tanto amor que odeio Quando estamos em vão Mas me conforma a vida Eu mesmo assim Quem sabe amanhã O dia acontece E sozinho pra mim E pena E meus sonhos tão lindos Voarem ao chão E pena E pena Tanto amor que odeio E tantos anos Vem lá Mas me conforma a vida É mesmo assim E sabe amanhã O dia acontece E sozinho pra mim E sabe amanhã O dia acontece E sozinho pra mim O dia acontece E sozinho pra mim O amor da me O amor da me O amor da me O amor da me O amor da me